e ele ficava lá quebrando cabeça saindo fumaça e eu fazia isso também mas confesso que ele fazia em uma intensidade muito maior que a minha só que eu olhava para ele e falava assim cara, eu não posso ficar muito para trás dele não eu olhava para o Racine que é capitão hoje também eu não posso ficar muito atrás dele não então a gente tem que ir se baseando com a galera que está do nosso lado e que a gente sabe que está em um nível top, tipo a Milena Nery está estudando para caramba, eu sei que está as meninas tem que olhar para ela e falar assim, cara eu não vou competir com a Milena mas eu não vou ficar atrás dela também não a gente tem que ter um pouco de brilho nesse sentido, entendeu então assim para concluir eu acredito inclusive que determinadas comparações são importantes porque se eu não me comparasse com o Juan na época do estudo entendeu de repente eu não teria assim a vontade de determinação de evoluir igual eu evoluir então ter pessoas do meu lado que estavam indo muito bem fazendo muito me fez ter a sensação de cara eu não vou ficar para trás não e é muito ruim a sensação de ficar para trás viu já tive essa sensação algumas vezes e eu falei ó chega 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 mesmo chega mesmo quando eu fui reprovado a terceira vez no espécie sexo meu irmão acabou metade mais da metade das picuinhas da minha cabeça acabaram naquele momento que eu vi que eu fui reprovado de novo sem brincadeira que é a sensação de você ficar para trás cara e pessoas assim que estavam vocês vão ver vai ter gente aqui aqui ó que vai passar no concurso que as vezes nem fala nada fica quieto aqui ó né tá lá o Ícaro Pinheiro se bem o Ícaro já falou né mas o Yuri Biner ninguém nem sabe quem é o Yuri Biner aí do lado aprovado na espécie sexo aí tu caralho quem que é esse moleque moleque nunca abriu a boca nunca falou nada tá ele lá de farda e as vezes né eu o cara que tá aqui sempre participando ficou pra trás de novo então essa sensação cara é horrorosa horrorosa entendeu e isso move a gente pra caramba cara então se comparem com algumas pessoas não se compara com com gente que não tem nada a ver mas entre vocês aqui é importante ter uma certa comparação pra você ver se você tá muito atrás ou não oi 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 Abertura